Do livro Migalha de Francisco Cancho Vé pelo Espírito Humano, Ante o Além. A vida não termina onde a morte aparece. Não transformes saudade em infeldos que se foram. Eles seguem contigo conquanto de outra forma. Dá-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus. E aqui nós temos então pequenos lembranças de Emmanuel. Para podermos entender que ninguém vai definitivamente para sempre. Todos nós nos encontraremos no outro lado da vida. E até mesmo durante os sonhos, durante o sono. Estaremos nos encontrando para ajustarmos sentimentos. Sentimentos. E podermos nos abraçar e trocar ideias, conversarmos naturalmente. Apenas existe uma barreira vibracional, momentaneamente, entre nós e aqueles que partiram. Mas, se todos nós fôssemos médiums, estaríamos muitas das vezes convivendo com eles, vendo-os, interagindo com esses nossos irmãos que partiram. Ó Jesus, acende a luz do amor, acende a luz da compreensão, acende a luz da solidariedade nos corações humanos. Ante o além, comentários. A vida é eterna e um eterno caminhar. Nessa caminhada estamos aprendendo a construir os próprios caminhos, com a força de nossa vontade e com a fé. A morte é o início de uma nova jornada evolutiva, onde levaremos os nossos conteúdos psíquicos, para que a balança divina nos dê o novo norte para traçarmos os novos caminhos reparadores ou edificadores das realizações de amor e de paz. Portanto, é sempre importante fazermos o bem, fazermos a caridade, para caminharmos com segurança na direção do eterno, na direção da luz. Saudade? Nobre sentimento a envolver as almas sensíveis. Mas a saudade deve ser edificadora de um mundo onde reine a verdadeira paz, na certeza da continuidade da vida e sob a luz da razão, que nos diz o limite de cada etapa e nos mostra a possibilidade da reunião amanhã e os encontros no mundo dos espíritos, sempre que os nossos corações estiverem em condições de uma confraternização de luz. Prepararmos-nos pela oração, pela compaixão e pela caridade. Trabalharmos nossos sentimentos no dia a dia, pois assim poderemos nos encontrar com aqueles que nos amam, com aqueles que estão sempre próximos de nós pelos liames dos sentimentos, pelos liames do amor. As ligações verdadeiramente edificadas nas bases do amor, sempre estarão mostrando uma nova oportunidade de elevação e nos encontros de amor e de paz. Saiba, irmãos queridos, que as bases de luz se fazem presentes sempre. Apenas o amor precisa ser suficientemente forte para podermos edificar a luz e construir laços mais fortes para o intercâmbio nas bases cristãs. O alicerce cristão deve estar sempre presente em nossas almas, nos impulsionando, para verdadeiramente construirmos e edificarmos a paz e harmonia que deve estar sempre presente em nossos corações. Existirá o momento próprio para o grande encontro. Existirão as bases de luz e amor na construção de um mundo melhor e mais edificante para todos nós. Onde todos nos encontraremos fortalecidos, na certeza de que a vida é eterna e precisamos unir forças para trabalharmos no bem, edificando a paz e as realizações do verdadeiro amor em nós mesmos. Edificar esse amor e essa paz em nós mesmos e radiámo-la em todo o nosso redor. Isso nos leva à grandeza espiritual, a nos aproximar dos Espíritos bons e dos Espíritos sábios e assim irmos nos aperfeiçoando para a grande jornada evolutiva que nos espera na eternidade. Jesus Ó Jesus Acende a luz da misericórdia nos corações humanos Acende a luz da bondade, da compaixão e da solidariedade em todos esses corações, Senhor. Acende a luz da corda fritar e atriz springs e da inspiration